Fala galera seja muito bem-vindo no canal mais um vídeo para vocês pessoal vamos olhar o mercado segundo com em fabrica total capitalização de 175 bilhões de dólares está começando a recuperar a gente está vendo verde agora Bitcoin nos últimos sete dias recuperou 16 porcento tá na patamar de 6.197 cada Bitcoin e teriam 132 xrp 15 centavos 20 em 0,002 esse vídeo a relacionado do crise mundial que está tendo agora galera nesse virou-se que está circulando vamos atualizar a maioria e entender o que o governo americano está tentando fazer o tweet pela CNBC Internacional atualizações ao vivo do virou-se que está circulando hospitais dos Estados Unidos buscam 100 bilhões de dólares em ajuda número de mortos em Espanha supera 1.300 de mortos vamos olhar nesse site pela John Hopkins Hospital total caso confirmado 284 mil pessoas infectados total mortos e muito galera aí quase 12 mil pessoas morreram nesse virou-se que está circulando Espanha a desculpa Itália passou 4 mil mortos superou ultrapassou a China galera Espanha tá 1.300 Irã 1.500 Brasil quase mil galera quantos mortos no Brasil 11 mortos no Brasil Brasil a minha empresa foi encorajado ou foi sugerido de trabalhar em casa se possível se não tem atividade que tem que chegar na fábrica tenta resolver em casa acessa remoto evita a multidão e se a maneira que a gente consegue a gente consegue ajudar combater esse virou-se que está circulando e para vocês também se a empresa de você se você trabalha tenta se dá para trabalhar em casa faz em casa se não tem como evita a multidão manter espaço o nosso refeitório colocar umas cadeiras um metro espaço de cada de cada entre outros e assim que a gente consegue ajudar colaboração galera porque se não tem como controlar esse aí pode cair em perigo o nosso próprio para mim família galera próximo aqui tweet pela charge quatro senadores nos Estados Unidos venderam ações antes da da ameaça do verão se será que esses quatro já sabia que vai cair então pense sobre isso como ele saber saberia que o mercado iria valer a menos que fosse planejado a cor de pessoas o que outras pessoas estão dizendo o que outras pessoas estão dizendo o que outras pessoas estão dizendo esquisito esse tradução wake up people so think about this how would they have know the market was going to crash unless it was planned wake up people então pensa nisso como eles saberiam que o mercado vai cair se esse não é planejado a cor da pessoas quatro senadores venderam ações antes de cair o mercado muito coincidente publicado pela CNBC de novo o breakel se o da empresa aérea united airlines ameaça grandes cortes de emprego se a empresa não recebe apoio suficiente do governo até final do março eles estão pedindo pela auto usa o grana do povo para ajudar as empresas empresas ajudar os bancos ajudar a indústria porque se não ajuda pode fazer um efeito cascata né se esse americano united airlines não conseguiu operar outras empresas também vai vai pedir apoio senão vai cortar todos os postos de trabalho né se não é ilegal para o mercado próximo aqui olha esse galera tuit pela beach milk uma quantidade enorme de equipamentos militares em movimento nos estados unidos no momento o que donald trump está tentando fazer olha tanque de guerra galera em movimento que significa esse lei marcial ou global receita receita global no sistema atual em sistema em tudo sistema de saúde sistema previdência financeiro sistema financeiro sistema bancário muda tudo para mudar a tem as pessoas que não tá por dentro nesse assunto eles vão entrar em choque quando entrar em choque eles vão para a rua se eles vão para a rua quem controla somente que é um prazer do efeitos militares galera e aqui ó mas é uma aqui dele meu eu as envio nas tropas mais de 3.300 soldados da guarda nacional estão posicionados em 28 estados em meio a surdo da esse viu os aqui mas não sou isso galera e acho que eles vão aproveitar esse esse movimento para fazer um reset global ou colocar algum sistema para funcionar mas tudo bem como esse verou se de quantos nos estados unidos agora estados unidos quase 20 mil casos com 260 mortos e eles vão tentar conter esse galera aqui mais aqui a triste e cara da espiritual group military mobilization throughout the whole country when you see the military mobilizing on the street it's not for quarantine it's for economic collapse mobilização militar em tudo o país quando você vê os militares se mobilizando na rua não e para para quarentena e para colapso econômico se prepare galera o nosso xrp vai ser declarado esse ano porque não tem outro projeto e ter um não vai ser ele não vai ser a solução para pagamento em tempo real ele não vai ser o solução para liquidez sob demanda nem bitcoin e ter uma única projeto o xrp galera eles estão no washington eles estão por perto na casa branca o que esse cara tá dizendo colapso econômico recebe econômico o meu próprio palavra o próximo aqui o que mais o mais e mais grana imprimido o que acontece quando o fed depois de fornecer um trilhão de dólares por dia em liquidez como eles a pega esse dívida dos estados unidos 22 23 trilhões tem dívida não consegue pagar e continua imprimindo continua a só suprando esse bolha para alagar o mercado de grana esse nós sustentável galera imprimir dinheiro na solução fica sem garantias títulos valores mobiliários dívida corporativa eles estão fazendo esse acordo de de compra por curto prazo com garantia de títulos valores mobiliários dívida corporativa para monetizar mas uma hora vai acabar isso não tem o banco aqui o seu governador está aqui ó 10 bilhões de dólares me dá os títulos e o que o banco chega a um ponto que ele não tem mais nada para virar um garantia então o governo dos EUA não vai dar grana para operar o que pode acontecer ou declarar falência e esse problema porque vai fornecer grana que um grana para mim um grana falso só para imprimir fornecer de liquidez um solução de curto prazo tampando um banheiro um grande machucado da economia não é solução se cair deixa cair por exemplo se o boi fala aí eu não consigo boi tem 300 mil funcionários eu acho que tem mais uma empresa gigante aéreo dos Estados Unidos e se eles fala que aí não tem grana aqui eu preciso ajuda do governo se o governo não ajuda o que pode acontecer perder os postos de trabalho vai cortar o boi até conseguir sustentar até manter o fluxo de caixa se o governo dos EUA não ajuda eles podem deixar cair o boi deixa cair deixa cair os bancos deixa cair o indústria porque e assim que a gente aprende na se você fica apoiado por governo para não deixa cair no meu ponto de vista é uma solução curto prazo se se deixa cair e recupera-se assim e recupera naturalmente esse é um mercado saudável não é não um mercado estimulado pelo governo esse meu ponto de vista aí galera e como eles desenvolveram exatamente isso esse e uma volante que não pode ser parado isso significa que o mercado e é líquido o suficiente e o risco foi moderado para um senhor mas não se esquece offshore as linhas do swap que são essencialmente empréstimos o ferro está basicamente agindo como um banco central do mundo fornecendo dólares por meio dos só para outros países imprimindo dinheiro basicamente agindo como o banco central do mundo esse não é legal galera boas ideias sem por cento correto nas linhas de sua oferta e eles e elas se expandem outro desenvolver que não vai parar o interruptor deve ser acionado não há como eles continuam fazendo esses durante o ano não tem como mesmo galera esse que estou tentando explicar espero que eu consiga explicar no meu próprio palavra se a empresa está com dificuldade por exemplo pequena empresa e de pequena porte sei lá tem valor total de 10 milhões de reais se ele levanta mal o governo me ajuda aqui porque tem 500 postos de trabalho e não conseguiu sustentar se a indústria não pega a ajuda do governo ele vai e falei ele vai ele vai cair perde aqueles 500 postos de trabalho se não é bom para recolhimento de imposto não é bom para as famílias afetadas e nem bom para empreendedor porque ele perde aquele investimento sei o que e e se deixa cair aquele indústria ele vai começar a repensar ele vai começar a pensar o que foi errado nos últimos dois três cinco anos no negócio dele e quando começa a voltar ao mercado ele vai voltar no próprio pé no próprio maneira de subir de novo não tem apoio artificial esse que meu ponto de vista porque apoio artificial e curto prazo não vai durar próximo aqui o banco central da inglaterra andrew bailey afirma que está disposto a injitar uma quantia ilimitada de dinheiro na economia como resultado de covid-19 e um senso comum muita coisa e por de prejudicial inundar a economia como fia e uma tática intencional para destruir o nosso sistema atual injetando muito grana 1 trilhões de dólares no mercado para dar liquidez artificial e uma tática intencional para destruir o nosso sistema atual quem vai salvar xrp galera próximo aqui tweet pela hand solo a gente tem we have now a new system things are about to get awesome everyone will use xrp a gente tem novo sistema coisas está prestes a mudar para melhor tudo mundo vai usar xrp clicando niseki levante secure i this administration inherited an obsolete broken old system we discarded that system and we now have a new system it's incredible what we've done and this new system will now serve for the future and it's almost falling in gear quem diz presidente estados unidos donald trump e eu e esse governo herdei um sistema obsoleto quebrado e antigo nos destacamos esse sistema e agora temos um novo sistema temos novo sistema sistema só para destacar e incrível o que fizemos e esse novo sistema agora servirá para o futuro está quase totalmente preparado o presidente donald trump disse que novo sistema esse sistema educação sistema saúde sistema financeiro sistema militar sistema de pesquisa se o que eles têm muitos planos por atrás que a gente não sabe vamos ficar ligado galera ou a última artigo aqui galera atriz pela não há comentário pela roberto given ele mandou um link aqui a ele quer e que eu entendo ele quer que eu faça um resumo nesse vídeo que da verbo eu sigo esse canal e a canal inglês canal americana e eu entendo o que eles estão falando e eu passo para vocês mas ele quer que talvez talvez eu faça um resumo nesse que traduzindo em português marcha lo about to be declared marcha lo prestes a ser declarado não entra em pânico bancali de clóssor isso enquanto um financial system de abdete banco vão fechar quando sistema com quantia o quanto sistema quanto sistema financeira quanto vai ser atualizado percebe como tem falta de dinheiro e não conseguir sacar não tem limite no saco percebe que o dinheiro está em quarentena se o dinheiro vai ficar no banco desvalorizando muito bancos estão usando seu próprio dinheiro para fazer trilhões xrp 15 centavos no momento quanto agora só precisa sim dólares valorização de cinco dólares para virar para se envolver no grande transferência de riqueza na história humana triplo o que triplo-rich triplo-rich um vencimento trimestral de opções ações futuros de índices e ações e contratos de opções de índices de ações vencimento trimestral de ações ou contratos esse triplo-rich zero interest rates a taxa de juros zero significa se você encosta dinheiro no banco se não ganha nada ripple até mês que vem acordo de compra até mês de abril liquidez emergencial de 1.5 trilhões que eu falei lá de dólares está marcado de ações acionado o circuit breaker três vezes em uma semana esse é muito grande galera porque quanto tem muito volume de venda o circuit breaker os disjuntores no o nos ações do mercado de ações acionado e efeito intencionalmente ou programa programaticamente para não deixa o mercado cair está com marcas o contínuo do colapso ante o critical point mercado de ações vai continuar em queda até ponto crítico ponto crítico igual crise em liquidez e vai trazer o xrp o liquidez sob demanda esse é muito bom galera only thing that can save the economy is gold standard and u.s. treasury fed a única maneira para salvar a economia e padrão de ouro padrão de ouro eu fiz um vídeo aí que o xrp pode virar padrão ouro galera fundo monetário internacional vai ajudar um trilhão de dólares a economia muito bom esse é um resumo muito bom galera espero que vocês gostaram esse vídeo se você não inscrito ainda se inscreve liga esse ninho da like e compartilhe muito obrigado até o próximo vídeo galera